Música Eu cheguei no Flamengo no dia 3 de janeiro de 77 Tinha 7 anos de idade Não sabia muito bem o que queria fazer da vida Lógico que você é com 7 anos não sabe Mas quando eu cheguei aqui Eu ganhei um maior vermelho e preto e uma bandeira Nunca vou esquecer isso Porque aquilo para uma criança Para mim teve um valor incrível Museu maior até furar Mas tenho um carinho enorme Para as pessoas que estavam aqui na época Que davam essa atenção Imagina um menino de 7 anos de idade Não sou ninguém Era irmã da Paula Amorim Que era uma boa nadadora Mas naquele ano em 77 Quando eu completei 8 anos Eu já fui campeã brasileira pela primeira vez E eu me lembro que eu perguntava para o meu pai Sempre perguntava qual era o clube que tinha maior torcida Era o Flamengo E eu perguntava sempre Qual é o clube que tinha mais torcida O Flamengo Sempre a mesma pergunta Então quando eu cheguei aqui Eu me senti entrando no maior do Brasil E aquilo foi muito forte A partir dali Eu fui crescendo aqui Convivendo com as pessoas Então eu acho que eu faço um pouco parte dessa história Pelo menos aqui no Esporte Olímpico Então eu conheço os funcionários Isso foi uma dificuldade enorme No dia que eu ganhei a eleição Eu tomei posse Porque os funcionários são meus amigos O seu Hermes do bar O seu Lopes da piscina Os treinadores Os professores Então foi uma dificuldade Porque eles viam Patrícia E as vezes eu to andando no clube Com o presidente de um banco Presidente de uma empresa E eles falam Ah Patrícia Não tem aquela formalidade de presidente Que de vez em quando tem que ter Aqui eu passei Os maiores Os melhores momentos da minha vida Porque os amigos que eu fiz nessa época Quando você faz amigo de infância É o amigo desinteressado O amigo que é amigo Na juventude Na fase adulta Você escolhe com quem você quer andar Mas quando você é criança Você não tem essa malícia Essa maldade Nem interesse Você tem amigos Alguns que você tem mais afinidade E são os meus amigos até hoje E eu tenho certeza Que a gente vai morrer nessa piscina aqui Como a Maria Lenk Essa amizade que fica pra sempre Porque é uma cumplicidade Quando você está numa mesma equipe No mesmo time No mesmo revezamento Você tem uma cumplicidade Você já conhece Se aquela pessoa está bem naquele dia Se ela está com medo Se está com ansiedade Se está bem Então eu tenho momentos incríveis aqui E essa história Ao longo dos anos Ela foi se tornando muito interessante Porque eu fui vencendo De uma forma despretensiosa Ainda quando criança E de repente Aos 13 anos Eu já estava na equipe principal Aos 14 já era campeã brasileira absoluta Eu já estava no Pan-Americano E aí a coisa tomou um vulto Foi tudo muito rápido E o meu universo A minha vida Era o Flamengo Eu fui uma atleta Do clube Os meus resultados Enquanto seleção brasileira Eles foram bons Mas bons mesmos Eu considero Defendendo o Flamengo Porque o meu treinador O Dalteli A gente Colocava como objetivo Vencer o campeonato brasileiro Bater tantos recordes sul-americanos Que eu tinha que marcar tantos pontos E o Flamengo vencer Não sei quantos anos E vencemos 10 anos seguidos Então esse era o nosso objetivo A seleção Ela vinha Eu ganhava os campeonatos sul-americanos E as competições que queria Mas não era Para a gente Era importante Mas não era o foco Por várias razões A primeira Porque eu nadava Numa época Que tinha os alemães orientais A cortina de ferro A informação não chegava aqui A gente não tinha internet Poucas publicações esportivas Não tinha intercâmbio O dinheiro era curto Então você não viajava muito Se eu quisesse Ter como meta Ser uma grande nadadora Do Brasil Fui Fui Da minha geração Fui a melhor Mas se eu quisesse mais Eu teria saído Teria morado fora E eu não vi A minha vida Sem o meu treinador Sem os meus amigos Sem o meu Flamengo Então foi uma opção Que eu fiz Então eu fiquei muito conhecida Aqui no Brasil Tive os resultados bons E era o que eu queria E eu sempre fui militante Nas eleições aqui do Flamengo É uma coisa minha A minha mãe Às vezes fala assim Mas o que você fica fazendo Até de madrugada Na eleição do Flamengo Que você se mete nisso Amanhã eles vão te perseguir Mas eu não consigo É mais forte do que eu Então eu ia no remo A gente fazia Qual era a chapa Quem é que estava Algumas vezes a gente ganhava Algumas perdia Mas a história se repetia Entende? A história se repetia Porque as pessoas veem o Flamengo Como um clube de futebol O futebol aqui é a alma do Flamengo É o que faz essa paixão Ser alimentada Essa capilaridade de mundo De Brasil Esse tamanho Que é o Flamengo Mas o Flamengo Ele não pode se resumir É um time de futebol O Flamengo é muito maior Do que isso Tanto que é uma nação E eu acho que o Flamengo Tomou uma proporção De ser uma nação Porque conseguiu Ao longo dos anos Ter essa competência No futebol Inquestionável E ter a competência Em outras áreas Outras modalidades esportivas Que fazem com que a marca Ela tenha uma força Muito grande Mas sem dúvida O futebol é o futebol mesmo É o imponderável Você não tem uma lógica Ele é emocionante Tem uma outra virtude Mas você tem uma instituição Que é muito maior Do que somente Um time de futebol Eu não estou querendo diminuir não Apenas acho que o Flamengo É maior do que isso Até para ter competitividade Grandeza no futebol Como a gente quer A gente tem que crescer Na área administrativa Na área social Na área patrimonial Na área financeira Em todas as áreas Na área de marketing Enfim Em todas as áreas Aí o Flamengo Se torna uma potência Como os grandes clubes Do mundo são Eles não são Somente aquele time de futebol É um universo Então eu senti um pouco Pena E acho que isso Acabou me levando Um dia A concorrer A uma eleição no Flamengo De compreender Que o Flamengo Ele tem uma importância Na questão da responsabilidade social O Flamengo Ele é o povo brasileiro O Flamengo é o Brasil Aqui você encontra Todos os tipos de pessoas De classes sociais De cores De idades A gente lidera em todos esses níveis sociais Em todas as faixas etárias Então Compreender essa grandeza Você tem que imaginar Que em tudo que o Flamengo entra Ele entra para ganhar E mais Que aqui Ele não é um clube social Ele tem forte A sua área social E a gente está Reformando sede Trocando piso De ginásio Tomando conta Do jardim Dos vestiários Ele tem uma vida Associativa Mas O diferencial É que é um clube De competição Senão Aqui na Redondeza Todos os outros clubes Iam disputar com a gente Em igualdade de condições São clubes sociais Aqui você tem uma atividade social Mas é um clube de competição Eu vejo o Flamengo Competitivo E aí Em alguns setores Que não temos Uma competência Como na questão Do patrimônio físico Não tivemos ao longo dos anos Não tivemos CT Não temos estádio O nosso patrimônio Está deteriorado Está aí o Morro da Viúva Concentração de São Conrado A própria sede da Gave Então Eu via que ao longo do tempo A questão De se formar Grandes equipes de futebol Ou Se o futebol vencer Está tudo bem Não se adequava A uma grandeza De uma instituição Como o Flamengo Então Aí isso me levou A concorrer Sei lá Imaginar que eu poderia contribuir Eu acho que é significativo Você conseguir um índice olímpico Ser um atleta olímpico Te diferencia De todos os demais Isso foi importante Mas eu tenho passagens Assim Eu tenho campeonatos Em que o Flamengo Precisava Por exemplo Eu era especialista De 200 400 800 1.500 E 1.500 Nado livre Mas aí o Flamengo Tinha uma necessidade De medley Tinha um buraco Não tinha atleta de medley Então o Dalton Ele me treinava E eu ganhava 400 medley E aí de repente Não tinha mais atleta De borboleta Eu tinha que nadar E ganhar uma borboleta Então são coisas Incríveis E eu tinha que ganhar As 8 provas E eu tinha que marcar os pontos E a gente conseguia E sempre a primeira prova Era minha Ou era o 800 Ou era o 1.500 Nado livre Então Eu sabia que a minha importância Era Porque se eu estivesse bem O Flamengo começava bem O Flamengo está bem Na competição Então Esse peso Essa responsabilidade Eu desde muito cedo Sempre carreguei Eu acho que com competência Porque eu tive mais vitórias Do que derrotas Mas Não é fácil não Realmente É um peso Porque está todo mundo Tenso Para o início da competição A primeira prova é a sua E tem que vir com recorde Tinha que vir com recorde Já eram 60 pontos Então Agora Eu tive um campeonato brasileiro Em 87 No Minas Tênis Clube Que realmente foi marcante Bati dois recordes sul-americanos Tinha um escritor Que chamava Roberto Drummond Ele escreveu um texto Lindíssimo No estado de Minas Aí ali Engraçado Eu percebi Poxa A gente às vezes Não é bairrista É um mineiro Escreve Ele tem uma leitura De uma carioca Franzina Que chega ali Para conquistar Dentro do clube adversário Para conquistar Aquele Brasil E o Rio Sempre Dando Às vezes Mais espaço Para uma derrota Do que Às vezes Eu perdia Isso aí é assim Patrícia Morim Perde Porque eu Realmente ganhava Muitas provas Mas eu queria Que o destaque Fosse o mesmo Quando eu vencia Nem sempre Era o mesmo Depois eu Vim descobrir Que tinha às vezes Assessoria de imprensa Que tentava diminuir O tamanho Porque o Flamengo Aparecia muito Então é São coisas assim Interessantes Eu destaco Esse campeonato brasileiro O título O índice olímpico Na piscina do Fluminense Sempre na piscina do aniversário É bom Foi bom Muito bom Dois índices Caramba Tanta coisa legal No campeonato brasileiro Que o Flamengo Venceu Em 2001 Durante o processo De impeachment Gilberto Cardoso Tinha assumido Durante os três meses Eu falei Nós vamos ganhar A gente tinha ganho Em 91 A última vez Que eu tinha participado E 2001 Dez anos depois Eu tinha trabalhado Sete anos Naquela equipe A equipe ia ganhar Eu assumi a vice-presidente De esportes olímpicos Durante o processo De impeachment Porque eu sabia Que aquela equipe Ia vencer E a gente foi em Brasília E venceu Foi maravilhoso Muito Foi muito bom Foi muito legal Como dirigente Foi uma vitória Sozinha no mundo Sem dinheiro Sem presidente Uma confusão E o Flamengo Foi lá e venceu Então Ali eu percebi Que eu tinha muito Para ajudar o Flamengo Depois A conquista do basquete Que eu pontuo Assim A gente tinha Um time Times bons Mas não chegavam Ao topo Num cenário nacional E eu queria Eu achava Que o basquete Tinha torcida Tinha aquele calor Tinha aprovação Do clube Que a gente tinha Que ir mais Eu em 2007 Passei nos Jogos Pan-Americanos Aqui no Rio O tempo todo No vestiário Convencendo o Marcelinho Que ele tinha que vir Para o Flamengo Ele tinha que vir Para o Flamengo Ninguém acreditava Eu falei Mas o Flamengo O Flamengo Tem que ser Esse clube Que tem essas Grandes figuras E tal Três semanas Conversando com ele Ele veio para o Flamengo Então eu acho Assim que a A virada Assim Do Flamengo Como um clube Que passou a ser Potência no basquete Porque a gente A gente venceu Dois anos seguidos Depois dois anos Foi a final Quase venceu Inclusive a gente Venceu a Liga Sul-Americana No ano passado A gente Não venceu Na final Mas estava na final Esse ano Nós realmente Fomos superados A gente teve que chegar E falar assim Bom Fecha para a balança A gente tem que repensar Porque o Flamengo Foi A gente obrigou O Brasil a investir A repatriar Alguns jogadores E a gente não deu muita sorte Porque a gente A gente trouxe o Baby O Baby nos playoffs Não estava legal Não jogou Então não fluiu Mas a gente teve que parar E eu acho isso Muito bacana Quer dizer Eu consegui Fazer Que o basquete do Flamengo Saísse daquele cenário Carioca Para ir para o Nacional E a gente encheu Eu lembro o Maracanãzinho E fui parar no hospital Na primeira liga sul-americana O Flamengo jogou com boca No Maracanãzinho E a nossa organização Que era nenhuma Era amadora Eu fui para a bilheteria Eu, a Calu Que é vice-presidente hoje As pessoas que trabalhavam A gente foi para a bilheteria vender E de repente Não parava de chegar a gente Não parava de chegar a gente Aquele negócio Eu sei que o jogo acabou Eu fui parar aqui na clínica São Vicente E não parava de falar O Flamengo Ganhou de boca de olho E o cara Então o remédio Porque essa menina Está acelerada Não conseguia Desacelerar A alegria foi E a gente foi Aperfeiçoando a estrutura Montando uma estrutura Mais profissional Depois a gente foi para a arena Foi campeão também na arena Então acho que são coisas Da mesma forma como eu vi a ginástica olímpica Em 2001 Quando eu fui vice-presidente Que a natação ganhou Eu conheci Já conhecia a família toda Mas eu realmente conhecia a verdade da família Hipólito Não à toa A Daniela em 2001 Foi vice-campeã mundial Ela veio antes da Daiane Bem antes da Jade E o Diego era apenas o irmão da Daniela Então eu acho que a minha entrada Eu acho que eu contribuo muito nisso Eu passo essa verdade O que vocês precisam Vamos lá Não sei o que Em 2001 Eu ajudava a pagar O plano de saúde do Diego Ironia do destino Logo depois ele teve um patrocínio No plano de saúde Pagava a cesta básica Para a mãe da Daniela Hipólito E hoje Se bobear Eles que estão pagando jantar para mim Então Viajar de Crescer aqui Com uma menina Que era A possível sucessora da Daniela E veio com tudo E a gente tem uma geração A gente tem o Sasaki Tem o Vitor E a gente só falava Em ginástica feminina Agora a gente tem a base da seleção Feminina e masculina Bom Chego a presidência Quer dizer Além de continuar com esse trabalho Todo muito legal Acumulo a vice-presidência de Remo Porque o Remo é o esporte de fundação Se a gente quer ganhar O futebol A gente tem um compromisso histórico Histórico com o Remo Então é campeão de mar e terra Não é de terra e mar Mar e terra E o Remo sempre foi o foco de ebulições políticas Sempre Eu fui andando em um grupo tal Eu não achava Eu sempre fui contra E acho que talvez seja o meu grande legado aqui Eu não sou de grupo nenhum E nem quero ter grupo Eu cresci aqui O grupo do Marcio O grupo do Duxo O grupo do Elal O grupo do Kleber O grupo do Elio O grupo O grupo O grupo Que grupo Eu não sou de grupo Eu sou do Flamengo O Flamengo não é um grupo O Flamengo não é uma nação Não tem Não tem essa divisão E isso é muito presente no Remo E aí eu fiz o seguinte Eu vou acumular a vice-presidência Porque eu acho Que eu preciso dar importância A uma modalidade Que foi a modalidade Que criou o Flamengo E acho que não tem nada mais importante Que o presidente Ser o vice-presidente Então eu vou em todas as regatas Eu vou Outro dia eu cheguei aqui Fizeram duas provas de uma regata Porque teve vestibular Cinco e meia da manhã Eu estava aqui Porque a primeira prova Foi seis e quinze E venho Não é um sacrifício nenhum Venho com o maior prazer Venho E não à toa Que a Fabiana Beltrano Sempre foi muito boa Agora virou excelente Por quê? Porque houve investimento A presença A conversa Estamos juntos Não sei o que Brigamos pelo treinador Pelo Marcos Amorim Que é o nosso Marcão Para voltar a treiná-la Porque quando o francês treinou Ela caiu de rendimento Então são coisas Que eu tenho realmente Assim Não sou melhor Nem pior Mas eu tenho um envolvimento Que é Que eu acho Que faz a diferença Que foi um envolvimento Que fez com que o Ronaldinho Viesse para cá Eu não tenho dúvida disso A nossa proposta Não era muito melhor Não era muito pior Era uma proposta Que estava no mercado Mas eu acho Que a diferença Da sua dedicação Então a coisa Não era tratada Com o vice-presidente Ou com o diretor Ou com um procurador Era presidente Falando com o jogador Eu quero falar com ele Ele quer falar com ele Então era uma Como hoje Se ele quiser Falar alguma coisa Em nome dos jogadores Ele telefona Sabe que eu vou atender Como o Léo Moura Sabe que eu vou atender Como o Felipe Sabe que eu vou atender Como o Tiago Neves Sabe que eu vou atender Como a Daniela E o Diego sabe Como a Jade Como a Fabiana Todo mundo me liga Eu atendo Então isso eu acho importante Porque eles se sentem valorizados Porque aí não é o dinheiro Aí não é o contrato Aí é o diferencial Flamengo Você acha que o ser Flamengo É um algo mais E para tirar um algo mais Do funcionário Do jogador Do treinador Do dia a dia Porque a gente precisa avançar 20 anos E em três A gente está muito atrasado E isso é esse envolvimento Então eu tenho que puxar Eu tenho que ser a voga É o que a gente fala no Remo Para trazer a responsabilidade E guiar o clube Em uma velocidade Daqui a pouco a gente acalma Mas é uma velocidade Que precisa Então É importante que as pessoas saibam Que é um trabalho voluntário Então o trabalho voluntário De todos os dirigentes Que são amadores e voluntários É quando todo mundo pode E eu tenho que buscar Fazer com que as pessoas Se apaixonem cada vez mais Porque eu preciso delas Todos os dias O tempo inteiro É realmente muito trabalho É muito mais do que as pessoas imaginam Em relação ao trabalho É muito mais do que eu imaginava Por outro lado É menos difícil do que eu imaginava Porque como eu trabalho muito Gosto muito Então eu não Eu não fico me lamentando É Não sei Quem treinou muito Quem teve muita Muita entrega Muitos sacrifícios Esse é apenas mais um sacrifício Então não 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 fico me punindo com isso Mas é muito Tem muito trabalho Por quê? Você está começando Só para ter uma ideia Você está falando sobre futebol de base Daqui a pouco entra o remo Daqui a pouco entra alguma coisa de marketing Daqui a pouco entra alguma coisa De algum associado Que mandou um e-mail Ou um jornalista Que ia fazer uma entrevista Então São vários assuntos Que se misturam Todo dia aqui E você é consumido Por essa rotina louca E aí você de repente fala assim Bom Eu não tomei café Eu não almocei Então agora vamos comer alguma coisa Aí quando você sai Vai na rua As pessoas começam Vai trazer o jogado tal Vai vender Não vende fulano Então Você não tem um momento de folga Não tem A coisa do Separar o torcedor Do Aí não sei Como a gente pode falar Do administrador É fundamental É quase impossível Mas é preciso É quase impossível Porque tem uma hora Eu prefiro Eu sempre tive essa estratégia Quando era atleta Eu fico me Punindo Quando alguma coisa Dá errado Eu não esqueço Eu comemoro Derrota Porque se eu esquecer Eu entro numa zona de conforto E acho que está tudo bem Então eu quero falar Sobre uma situação ruim Do ano passado Eu estava em Campinas Jogo Flamengo-Guarani Flamengo estava ganhando De 1 a 0 Nós também Foi a pior sensação Que eu tive em relação ao jogo Eu falei Ai finalmente 3 pontos Daqui a pouco 1 a 1 Aos 46 Aí eu falei Ai como é que pode A gente vai fazer 3 pontos Para fazer 1 ponto só Daqui a pouco 1 minuto e pouco depois 0 pontos Realmente nesse dia Eu perdi um pouco A minha calma Eu sou muito calma Enfim O meu controle Eu entrei dentro do banheiro Que graças a Deus Eu fui feminino Nesse ponto Ninguém pode entrar E xinguei todo mundo E chutei E falei o que queria falar Ninguém escutou Mas eu falei Mas é insuportável Tem alguns momentos Que são muito difíceis Porque o torcedor Ele muda Durante o jogo Várias vezes Então ele está Te xingando Tem que trazer fulano Eu sei porque Por mais que eu me esconda No camarote As pessoas estão vendo E saem 2, 3 gols Alguma coisa assim Você é a melhor pessoa do mundo Manda mesmo E eu vi isso Inclusive assistindo o jogo Do lado do Zico As pessoas dizendo assim Ei, ei, ei O Zico é nosso Rei Zico Dava 10 minutos de jogo A coisa não acontecia Não tinha Zico Ele não perdoava o Zico Então você não perdoava o Zico Muito menos um dirigente Um ser humano normal Não um imortal Então nisso Eu fui percebendo Que eu precisava Saber dividir Para aquilo Não te consumir Só que A coisa ruim É que Assistir um jogo hoje Não é tão prazeroso Quanto era Quando era torcedora Porque eu já fico Porque como eu sei Todas as histórias Do jogador que está machucado Que brigou com a esposa Ou se o treinador Está num dia ruim Ou se o médico Me contou alguma coisa Então como eu sei Eu já vou para o jogo Tensa Os torcedores não sabem Muita coisa Ainda não sabem 90% do que acontece Aí você já entra No jogo tenso Mas eu acho que tem jogadores Que eles superam E isso que eu acho Que é bacana no esporte Tem uma fase Uma coisa complicada Eles conseguem Como tem outros Que se deixam dominar Por uma Uma lesão Que às vezes Não é tão grave Mas ele não O jogador não consegue Superar aquilo O médico fala Não é grave E ele Lida com o sossem muito grave E aí você perde Aquele jogador Por não sei quantas rodadas Então Como eu assisto O jogo hoje É de uma forma Muito tensa Que bom Que 2011 a gente deu Uma grande virada São 38 jogos Ou 37 Sei lá Com uma derrota Acho que o Flamengo Ele tem um time Bem interessante Para um campeonato De pontos corridos Se muitas vezes Ele não encanta o torcedor Como a gente gostaria Aquelas grandes jogadas Os resultados estão saindo Para esse tipo de campeonato Que não tem final Muitas vezes O jogo burocrático Num ponto Na vantagem É que faz a diferença No final Existe realmente Um preconceito grande Eu não sofro mais com isso Mas isso é uma realidade Isso tem Porque mesmo quando as pessoas Não querem ser preconceituais Elas são Mesmo quando não quer ser Porque o universo Do futebol Ele ainda é muito masculino mesmo E nem acho que tem que mudar Não Eu acho que as mulheres Chegam Para somar Para trazer um ingrediente interessante Eu vou dar uma Depoimento Por exemplo O Santos foi campeão Da Libertadores Aí eu liguei Para o presidente do Santos Para dar parabéns O Luiz Ele falou assim Patrícia Você está fazendo escola Eu falei Eu? Você acabou de ganhar a Libertadores? Não, não Eu tenho cinco filhas mulheres Estão apaixonadas pelo futebol Porque as mulheres Elas descobriram o futebol Muito recente Sei lá De uma década para cá Então as mulheres descobriram O encanto do futebol E vão mais aos estádios Acompanham mais E aí eu falei Olha Está aí Pronto Já coloca na sucessão Quem sabe eu não vou estimular Algumas mulheres a entrarem Não é para substituir Mas eu acho que tem uma contribuição A dar Tem uma contribuição a dar No Flamengo Especialmente Eu acho que foi na hora certa Porque eu vejo o Flamengo Na vanguarda Antes do país Eleger uma mulher O Flamengo foi lá E eleger uma mulher Então quer dizer Parece que Quando eu falo que o Flamengo No Brasil Ele é Ele está Ele consegue perceber o movimento Porque precisava Você imagina o Flamengo Que foi campeão brasileiro num dia No outro dia eu fui eleita Com seis candidatos É dificílimo A situação que foi campeã Eu acho que a leitura Foi exatamente que Não tem mais essa coisa do Eu vou ganhar a qualquer preço Não é mais assim O clube não se sustenta Com vitórias esporadas Ele se sustenta Com uma boa estrutura Com uma boa Administração Com uma boa gestão mesmo É isso que vai fazer Com que o Flamengo Caminhe para o futuro E eu acho que as pessoas Responderam a isso Penso nisso E aí a questão da mulher Que tem a coisa De ser mais organizada Porque os homens Têm virtudes Batem na mesa Berram São mais Brigões As mulheres São mais dóceas Mais calmas Talvez se não fosse mulher No ano passado Eu não sei como é que o Flamengo Ia sobreviver A tanta confusão Né A gente passou por isso Deu uma grande virada Eu acho que essa é uma resposta Deu uma grande virada Mas uma virada Em janeiro a gente não tinha Ronaldinho Gaúcho Não tinha Thiago Neves Não tinha Felipe Não tinha Vander Vamos lá Não tinha Ayrton Não tinha Botinelli O Vanderlei Que já viu Que a gente vendeu bem Não tinha A gente não tinha Essa quantidade de meninos Que são nossos maiores Hoje nosso maior patrimônio É daí que o Flamengo Vai se pagar E aí É essa fórmula de sucesso Que é o crack Que a gente faz em casa E daí Eles servindo ao profissional Se a gente puder Ganhar campeonato Ótimo Mas o foco é que O nosso menino Formado aqui Serva ao profissional Como hoje Vários estão subindo Então Nisso a gente atingiu A excelência Eu estou aqui há um ano E sete meses Nenhum foi vendido Nenhum real Nenhum centavo Para não dizer que nenhum Os gêmeos agora foram Porque Como eles Já tinham Seu contrato liberado Daqui a seis meses A gente podia Prendê-los daqui a seis meses E não ganhar nada Então Foi até uma situação De comum acordo Mas Praticamente A gente não Todos os jogadores São nossos Mas não são nossos 20, 30% São nossos 80, 90% Quando não são 100 Então Às vezes eu passo na rua As pessoas dizem assim Não vai vender o Adria Eu falo assim Só se pagar os 40 milhões De multa recisória 40 milhões Eu construo Dois CTs Nossa E é uma outra história É uma outra história Eu boto uma estátua Lá do Adria E falo Construímos CT E mais Tudo que a gente queira É diferente Então não tenho Sofreu uma pressão Ano passado enorme Porque o problema financeiro Ele é difícil Quando bate uma penhora Quando tem uma dívida Quando o juiz Dá uma causa Encerrada Você tem tanto tempo Para resolver Tem que pagar E essa surpresinha Acontece todo dia Todo dia Para não exagerar Todo dia Todo mês Tem alguma coisa Do passado Que aparece E eu também Não estou aqui Para falar do passado E nem falar mal Das pessoas não Mas isso é um fato E aí a gente tem Que solucionar Tem que buscar soluções E o que a gente fez A gente não vendeu Esses meninos Para pagar a dívida O que eu procuro fazer E passar para o futebol É que o futebol Consiga solucionar Os seus problemas Então por exemplo Se quer trazer o jogador Tal, 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 tal Então a gente tem que dispensar O jogador tal, 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 tal Ou a gente tem que talvez vender Para poder fazer o que o orçamento Seja cumprido Eu não posso trazer patrocínio novo Eu não posso trazer um dinheiro novo Fazer um bom contrato E trazer uma E com isso via colada uma dívida nova Não, não Eu tenho compromisso com esse passado Eu preciso começar a pagar essa conta Então a dinâmica é essa E eu não tenho vendido ninguém Então eu me sinto muito segura No momento que eu precisar vender Outro dia eu fui falar sobre isso Porque eu também preciso Fazer com que a torcida compreenda Que se eles querem essa quantidade Não cabe Não há como você conseguir pagar E comprar por milhões e milhões de euros Não estou falando milhões de reais Então às vezes eu preciso preparar o torcedor No sentido que se for preciso vender Para trazer aquele jogador Que ele tanto sonha Talvez isso seja feito Mas o talvez é talvez mesmo A gente procura não fazer Então todos os jogadores que a gente trouxe Não foram trazidos com venda de ninguém Agora o Alex Silva sim Em função da venda do Vanderlei E dos meninos no momento Mas a gente não vendeu por causa da gente O momento era propício para isso Então basicamente isso Agora todos os outros A gente não Pelo contrário A gente comprou A gente só fez comprar 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 A camisa ficou fracionada E do ano passado para cá Mais ainda Então antes você Ano passado Quando eu entrei Você tinha assim Master e manga Quando muito um short Hoje não Hoje você tem Master Manga Frente e verso Você pode ter o master na frente E não ter o verso Ainda tem Barra Número Peito Então O que que a gente percebeu A gente percebeu Que como Pelo menos eu tenho a preocupação Eu não fico botando dinheiro Eu não boto patrocinador Nem marco a qualquer preço Desculpe Então procurem um outro presidente Mas eu tenho Para mim o manto sagrado É o manto sagrado Então na hora que eu for colocar Uma marca na camisa Ou a proposta é muito boa Financeira Ou se ela for Dentro do mercado Que ela seja numa marca Que seja de acordo com o tamanho do Flamengo Que não polua Porque a gente já teve isso Não achei legal Então O que a gente tem Por hipótese Ou por mercado É um pouco achômetro A gente vai comparando com os outros clubes Quanto o clube tem na camisa Eu quero mais Quanto o Ambev deu para os outros clubes Eu quero mais Quanto a Rede Globo deu Eu quero mais Então você tem um mercado Que vai te responder Então nessa avaliação Nós medimos a nossa propriedade da camisa Como 30 milhões Total Na soma Isso que a gente acha que deve ter Não Quer dizer Aí a gente A princípio começou a mandar E a receber propostas pelo Master Que não chegava no total que a gente queria Então se não chega Eu vou falar com a camisa limpa E ela também vende bem limpa Assim né Só que aí Aí a gente começou Como o mercado não respondeu Favoravelmente ao valor que nós queríamos A gente começou então A fracionar dentro de uma realidade Que não polou nossa camisa Então por exemplo Eu tenho uma proposta para Barra Só para trás Isso que a gente almejou Não botar na frente Por quê? Para não poluir E aí o Master Quando entrar Ele entra só na frente E fica uma coisa bem distribuída Então No Flamengo é diferente Eu penso Flamengo diferente E no Flamengo é diferente Se eu fiz um contrato muito bom De direito de transmissão Como o Flamengo nunca fez Eu acho que eu posso mudar o direito De esticar um pouquinho a corda Até porque os salários estão Dito Está tudo sendo pago Não tem nenhum E ninguém está sendo vendido Então eu não estou fazendo Nenhuma loucura Mas para tentar entender Um pouco melhor esse mercado Até onde eu posso chegar E a proposta que eu tenho Da Barra, por exemplo Como a da Manga E das que a gente fez São sempre maiores Do que tem no mercado Então é isso que eu quero Ah, então para eu botar O nome na camisa Tem que ser maior do que o do Corinthians Tem que ser maior do que o do Botafogo Melhor do que o Internacional Então é assim que a gente trabalha E aí hoje a gente conseguiu Ter essa Barra da camisa maior Então eu fiquei mais feliz E aí eu vou fazer o somatório Quando só amarra com a manga Com o número E aí eu vou chegar no tamanho Para completar os 30 Que eu quero ter de master É isso É assim que eu tenho trabalhado Fora isso Que as pessoas estão tão preocupadas Eu não sei por que ficam tão preocupadas Como se fosse faltar dinheiro Hoje A gente tem mais de 700 produtos licenciados Sem contar que a gente Triplicou o controle Dos nossos contratos Então a gente começou a notificar Todas as empresas Que não nos pagavam Então elas começaram a ter que pagar Os contratos eram assinados Por um mínimo E se há uma dificuldade grande Imagina se eu vou sair no Brasil Contando quantos copos Quantos chaveiros Quantas canetas foram vendidas A gente não tem esse mecanismo Então eu tenho que aumentar o controle Pelo menos o mínimo Ele tem que pagar em dia E aumentar esse valor mínimo Então nós aumentamos muito Essa arrecadação E isso nos dá um conforto muito grande Para fazer esse tipo de coisa Como hoje A gente tem uma entrada De mais de 2 mil sócios Pagantes Que nos ajudam A fazer a manutenção do clube Um pouco melhor É nisso que a gente Tudo isso também é marketing As pessoas acham que Marketing é só ter um patrocinador master Não é necessariamente Eu tinha proposta Como a gente teve Na estreia do Ronaldinho Eu tive proposta Para a final do estadual De botar três patrocinadores Que também dariam 800, 900 mil Um bom dinheiro Excelente Só que as marcas Elas não condiziam Com o tamanho do Flamengo Desculpe Tem clubes que podem botar Marcas amarelas Marcas azuis Marcas não sei o que lá E não estão preocupados Estão preocupados Só em pagar a conta No final do mês No Flamengo A gente tem esse compromisso Com essa tradição Então eu acho que O importante É a gente Se preocupar um pouco com isso Que a gente tem proposta Eu quero que o torcedor Fique tranquilo A gente tem proposta Só que ela não chegou No tamanho que o Flamengo quer Se a gente passar Uma situação financeira Desconfortável A gente aceita Uma proposta menor Mas eu aceitaria Uma proposta menor Para quem já é Nosso parceiro Se fosse da TIM Se fosse do BMG Esses sim Eu botaria na frente Para um valor menor Porque eles estão com a gente Há bastante tempo A própria Olímpicos Lembra que ela botava Olímpicos Esses parceiros Eu aceitaria menor Para liberar uma manga Mas de fora A gente tem um valor Porque senão você desvaloriza um pouco A sua propriedade Então a gente não chegou Numa situação de desconforto financeiro De aflição Porque a gente precisa fazer isso As pessoas não precisam ficar Nós não estamos Numa situação De dificuldade De desespero Então muito menos De fechar qualquer negócio A qualquer preço Então Mas acho sinceramente Com bom senso Que também já chegou a hora De fazer uma avaliação De valor Que a gente não conseguiu O mercado não respondeu Por isso a gente está fazendo a barra Então isso também Já estou aceitando fazer Nós tivemos um retorno enorme com ele Enorme Porque só a alegria que ele nos trouxe Porque a avaliação Ela não é Quanto a pessoa simplesmente vende Porque nós vendemos ingressos Enchemos o estádio Algumas vezes Se a gente tivesse Maracanã Tinha enchido Maracanã E por onde o Flamengo passou Passou bem Então O que ele trouxe ao Flamengo A gente ganhou um campeonato estadual E saiu no mundo inteiro Porque o time do Ronaldinho Gaúcho Ganhou o campeonato regional Então Isso Isso tem uma força Eu já fui convidada Nesse segundo semestre Num evento da Hillary Clinton Porque saiu No New York Times Porque saiu Graças ao Ronaldinho Não tem ilusão Ele trouxe Uma visibilidade Ele deu Uma grandeza ao Flamengo Que o Flamengo merecia Então Eu acho que Nisso Foi fantástico Agora na questão das vendas Talvez a gente não tenha conseguido ainda Ir numa situação mais confortável Ou a gente pode mais com ele Só que Eu também tenho tido cuidado De não extrapolar Na imagem dele Assim Quando teve um problema Naquela escola em Realengo A gente foi no hospital E eu não queria que fosse demagógico Não dá para o Ronaldinho Em todos os eventos Não dá para o Léo Moura Em todos os eventos Então A gente tem que ir devagar E a gente tem feito muitas campanhas Em termos de venda A gente cresceu Em todos os outros setores Nosso site O nosso Facebook Tem mais de 700 mil acessos Nosso site Quando a gente botou o Flamengo O BR Estourou Então a gente teve Um retorno indireto O quadro social aumentou muito A questão Você precisa melhorar A sua instalação Algumas pessoas falam assim É muito barato Para a Zona Sul No coração da Zona Sul O título Custa o que custa Eu falei Mas a gente tem que Nós temos que perceber Que a nossa estrutura Está defasada Em relação aos clubes vizinhos Na questão social A outra coisa Que o torcedor Precisa compreender É que para ele participar Para ele ter um poder De influência Ou de Sugerir mais Participar mais De conselhos De votações Ele tem que se associar A questão do sócio torcedor Assim como a venda de carnês Ela é muito Hoje muito complexa Porque o sócio torcedor Ele quer a garantia Que ele vai ter um ingresso A gente não tem garantia De onde vai jogar A gente joga no Engenhão Ou a gente joga em Macaé A gente joga em Volta Redonda A gente não sabe Quando o Maracanã vai abrir Então É muito complicado Conseguir vender um carnê Se eu não sei Onde eu vou jogar Porque eu posso vender Um carnê no Engenhão Se tiver os jogos militares Ou se o campo Não estiver adequado Ou acontecer alguma coisa Ou se tiver a Copa América O nosso jogo vai Porque o nosso jogo É sempre televisão Muda De data Então isso é muito complicado No dia que o Flamengo Tiver O seu estádio Vai ficar mais fácil Eu posso garantir Que ele vai ter O lugar O acesso dele No estádio Então E a gente só vai poder discutir Mais De uma forma mais incisiva Sobre o estádio Quando a proposta Da licitação do Maracanã Sai Porque hoje o Flamengo Também não cabe Em qualquer estádio Então o Maracanã Ele é a casa do Flamengo O torcedor responde Dessa forma Ele aparece E a partir daí A gente precisa Entender Se a gente vai querer ter Após a licitação do Maracanã Vai ter que ter Uma arena menor Eu acho que sim Acho que é importante O Flamengo ter o seu estádio Então essa discussão Eu nunca abandonei Tanto que eu fui Em Nova Iguaçu Eu fui em Caxias Eu fui no Prefeito do Rio Eu tenho buscado Algumas alternativas Mas Como a prioridade É o CT O estádio Passou a ser Discussão O Flamengo O clube como o Flamengo Não pode deixar De ter o seu estádio Mas a gente está na fase De escutar De trocar informação De tentar entender Qual seria o melhor modelo A questão do sócio-torcedor Está nesse impasse Eu sei que ele quer Ser um sócio-torcedor Que ele quer contribuir Com o Flamengo Mas a garantia do ingresso Nós hoje Não estamos conseguindo dar Então A gente vem estudando Essa possibilidade Do sócio-torcedor Sem essa garantia do ingresso A gente A prioridade Ou a preferência Na compra de ingressos Sim Tanto que Desde que eu entrei aqui O sócio compra um dia antes Desde que eu entrei aqui Isso eu percebi Que seria importante E a gente vem estudando Programas de Cartão de fidelidade Uma coisa que Tudo que a gente consuma Do Flamengo Vire em pontos Alguma coisa assim Desde a agência de turismo Até a camisa Oficial A Comprar no bar do clube Coisas que a gente vem Tentando Montar Porque eu acho que Reverte para o próprio Torcedor Mas algumas respostas Concretas A gente ainda Não consegue dar E é importante O torcedor Compreender Que se a gente tiver Dez Questões Em discussão E não realizar Nenhuma Não vai adiantar nada A gente vai continuar Discutindo Um futuro Que não chega E o futuro No Flamengo Já chegou Que é o centro De treinamento Esse a gente vai finalizar Finalizando o centro De treinamento A gente vai partir E paralelo a isso Os assuntos Continuam Em pauta Mas a gente vai partir Para outros projetos Mas o centro De treinamento É uma realidade Hoje a gente já tem Um centro de treinamento Que funciona Com instalações Provisórias Mas funciona Os jogadores Treinam em tempo integral Descansam No centro de treinamento Fazem suas refeições Isso é maravilhoso Além disso A gente valoriza O nosso terreno Que foi comprando Em 1985 Desde 1985 Que essa história É um sonho Que não acontece Hoje é uma realidade Já acontece As obras estão acontecendo A gente demorou Um ano Quase um ano e meio Para conseguir todas as licenças E eu posso dizer Que o Flamengo Em relação aos outros Clubes do Rio Está dez anos À frente Porque não é fácil Ter um terreno Do tamanho que nós temos 136 metros quadrados Não é fácil Ter um tratamento De campo Como a gente tem lá Ter um centro de treinamento Mesmo que seja provisório Ter as 38 licenças Conseguir licença Para arrancar Derrubar as 37 árvores Para poder ter a construção Tudo legalizado Sabe É muito bonito Ver essa história Que a gente vai conseguir Contar no museu Quando eu coloquei Meu papelzinho Naquela caixinha Do museu Para ler daqui a dez anos Uma das coisas Que eu coloquei É assim O nosso centro de treinamento Já está precisando De reformas Essa abriu Eu comprei Eu achava Como torcedora Que você fala assim Quais são os principais jogos Realizações Eu não sei se vocês Têm um sentimento Que eu tenho Tem gente que diz assim Isso não tem importância A gente ganha no campo Mas para mim Tem uma importância Eu como presidente Acho que é O fato da gente Ter conseguido Com que a CBF Finalmente Reconhecesse o título Depois de 24 anos Já foi uma grande vitória Não importa Que o esporte Entre Que ele ganhe em Recife Que o São Paulo Esteja junto com o esporte É uma briga Que a gente vai continuar Mas a gente conseguiu O reconhecimento oficial Da entidade Ao qual o Flamengo É afiliado E a partir daí O universo Se abre Para a gente Porque na verdade O Flamengo Só não tem Esse título reconhecido Porque na época Ele perdeu A revelia Infelizmente Porque as pessoas Achavam que não era importante E é importante É muito importante Porque é uma conquista Que foi conseguida Nos campos Mas nós temos que ter Legitimado Então a briga Que eu comprei E mesmo que eu não esteja aqui E a história continue Mesmo que eu não seja Mais presidente Eu vou ficar Sempre estimulando E cobrando De quem estiver aqui Para que isso aconteça Porque é muito difícil Ganhar uma competição Muito difícil Só um ganha Dezenove Perdem É muito difícil E a partida Exatamente Ela foi difícil Foi conquistada Então eu não vou deixar Correr Sem uma briga Justa Colocamos Escritórios de advogados Em Recife Em São Paulo Fomos à FIFA Se precisar Deus a gente vai O importante é que o Flamengo Seja representado Que o Flamengo Continue brigando Pelos seus direitos É um direito do Flamengo Foi conquistado Pena que a gente Não deu valor Na época Porque nada disso Teria acontecido Eu comprei essa briga E eu estou muito feliz Com isso Eu fico muito triste Quando a gente perde Uma ação E tem que Entrar com recursos Mas eu não Não esmoreço Assim Eu acho que Que eu devo E sou o Flamengo Apesar de não ter estado Aqui em 87 Eu era uma atleta ainda Mas eu acho que Eu devo E sou o Flamengo Acho que Os que passaram aqui Ficaram devendo E sou o Flamengo O Flamengo Está preso Nesse passado Muita coisa Não avança Você imagina Que Eu Como presidente Ou o presidente Tenho autonomia Para contratar Quem quiser No valor que quiser Olha que loucura Agora para receber Ele tem que pedir autorização Para o deliberativo Então essa conta Não fecha Porque eu posso Contrair a dívida De não sei Quantos milhões E não tenho a responsabilidade De ter o dinheiro Para pagar Isso Não é correto Com o clube Como não é correto Não recolher os impostos Isso é Gravíssimo Eu acho Hoje O dirigente Ele responde Criminalmente Por isso Ou se não responde Não sei como Essa legislação nova Isso vai acontecer Mas se não responde Deveria responder Isso é muito sério Porque Os juros Girem Juros em cima De juros Fica sem pagar Seu imposto de renda E entra no parcelamento Para você ver Que você paga Três, quatro vezes O valor Isso é criminoso Com o clube É impossível avançar Se você tem Esse tamanho de dívida E grande parte Dela é tributário São tributos Que não foram recolhidos Aí Você tem que ter competência Para montar um time Vencedor Mas tem que ter competência Para também pagar Essa dívida Pouca coisa Prefiro exaltar As coisas boas Mas frustrante Sinceramente Para quem é presidente É não sentir Que depois que você ganha Uma eleição Os outros ex-presidentes Não vão estar aqui Apoiando Não é te apoiando Nas reuniões de conselho Nos jogos No dia a dia do clube Isso para mim é frustrante Porque Eu gostaria de ver Essas pessoas Que tem essa experiência Trocar ideias Sentir que elas estão aqui No dia a dia Isso eu acho que É um pouco frustrante Para quem é presidente É muito solitário A cadeira é muito solitária De repente Você tem que aprender As coisas Porque Você convida Ou eles tem que vir Como é que funciona isso Não sei Você tem que convidar Você tem as reuniões De conselho É importante Que os ex-presidentes Ter E que até Nem depoimentos Olha Quando assinamos Um contrato Por exemplo A Rede Globo Há tantos anos atrás Foi dessa forma Você fica tentando Buscar essas informações Mas não tem essa Cumplicidade Acho que ser Flamengo É ser Flamengo Acima de qualquer coisa De qualquer pessoa Porque eu fui vice-presidente E quando deixei de ser Eu fui a Brasília Ver o basquete jogar Eu estava em todos os jogos Na arena Em todos os jogos De futebol Em todas as competições Que eu consegui estar Nas regatas Então Eu gostaria que as pessoas Gostassem do Flamengo Como a torcida gosta E que não ficasse muito Enraizada com essa Politicagem Essa politicagem Aqui no Flamengo Essa formação de grupos Isso Só fez com que o Flamengo Não avançasse Então Isso para mim é frustrante Porque A minha contribuição Que eu acho que eu posso dar De grande valia para o clube É tentar unir essas correntes Essas pessoas que são capazes Essas boas pessoas E não afastar as boas pessoas do clube Eu virei presidente Para fazer disso Um trampolim político Quando eu cheguei aqui Eu já estava no terceiro mandato E eu continuo no terceiro mandato Então A partir daí Não sei O que vai se apresentar para mim Mas eu provavelmente Devo concorrer A minha reeleição Como vereadora Que eu sou Até porque Como os meus rendimentos São públicos Como o imposto de renda É público Como a minha vida É pública Acho que é importante As pessoas saberem De onde eu pago As minhas contas E não ter nenhum tipo De desconforto Saber de onde vem O dinheiro dela Como é que ela paga Como é que ela faz Para sobreviver Se ela é amadora no Flamengo Então eu acho que Se eu tenho uma atividade pública As pessoas podem acompanhar Se o meu patrimônio É compatível Com o que eu recebo Eu acho que isso É um grande ganho Para o Flamengo É notório Se alguma coisa Vem a mais Tem alguma coisa estranha Aí Então isso eu acho importante As pessoas sabem O que eu faço Sabem onde me encontrar Sabem de onde Vêm meus rendimentos Sabem o que eu faço Mesmo Então podem participar E podem questionar E podem duvidar Ou podem votar ou não Isso aí não tem nada a ver Mas eu acho importante isso Minha trajetória Ela sempre foi muito Coerente Ela nunca foi hipócrita Então ela vai continuar Só sendo coerente Eu não tenho grandes ambições Políticas não Eu acho que é importante Realizar Quando você trabalha Acabou Você trabalhou O resultado vem E o resultado vem De diversas formas Aí as portas se abrem Agora Ficar esperando que alguma coisa Aconteça sem trabalhar Não vai acontecer Já falei isso algumas vezes Não há vitória sem luta E muita luta Então eu não acho que o Flamengo Vai ganhar se os jogadores Não treinarem Se o treinador não for Aplicado Se a gente não contribuir Cumprir os compromissos Não vai acontecer Algum momento Num momento de duas, três Rodadas sem vitória A coisa vai cair E por que ela não caiu aqui? Porque o ambiente é bom Está fluindo Resultado às vezes não acontece Porque o futebol tem disso Não rendem Ou o outro joga bem Ou a bola vai na trave Algumas vezes acontece isso Mas não tem um desconforto Não tem crise Até algumas vezes Tem gente que quer criar crise Onde não tem Não tem, né? Tem um ambiente muito saudável Porque todos participam E todos cumprem com o seu papel Então Eu acho que é Que é por aí Agora a minha vida política Eu não sei se ela incomoda Eu acho que ela soma o Flamengo Ou alguma coisa Tem uma Uma contribuição a dar Com Olimpíada e Copa do Mundo aí Acho que tem uma contribuição boa a dar Ah, eu acho que onde estiver estarei Ah, isso é um, pra mim é Quando às vezes eu tenho que Ah, é Tô cansado Preciso passar mais tempo aqui Eu tenho essa coisa assim, né? Onde estiver estarei Não, tem que estar Tem que estar Eu assumi esse compromisso Tem que estar E não posso estar cansado E não posso estar zangado E não posso estar de mau humor É o Flamengo É o Flamengo E às vezes a gente tem umas pancadarias Tem umas pessoas que dão umas alfinetadas Você fica ruim Mas o alto astral Que o Flamengo é isso O alto astral É um pouco Às vezes eu encontro os torcedores Eles vêm agressivos Eu quebro o negócio Pô, pelo amor de Deus Aí você dá atenção O carinho E a coisa flui Ou algumas vezes Quando a gente tem alguma derrota Esse ano só teve uma Que o dia seguinte é muito ruim Eu já saio preparada Porque eu sei que as pessoas Vão pegar no meu pé Né? E aí você tem que ter sempre Uma boa tirada Uma boa brincadeira Uma boa relação A vida segue Não tem É isso aí O Flamengo Ele tem muito mais vitórias Do que derrotas Os outros Ele tem que vir atrás Então Não ter medo de ser feliz É interessante Se eu pudesse falar E abraçar E beijar todos os torcedores Eu faria isso Porque eu acho Que quem gosta do Flamengo O amigo do Flamengo É meu amigo Então eu gostaria muito De abraçar todos vocês Como eu não posso Eu vou mandar daqui O meu abraço E meu beijo Né? Eu quero dizer pra vocês O seguinte Aqui no Flamengo Hoje Não falta dedicação Não falta trabalho Não falta Bom humor Alto astral E também não faltam vitórias Isso aí É imprescindível Então dizer pra vocês Que o trabalho é grande A responsabilidade é maior Mas o compromisso O amor É tão maior Do que a responsabilidade Que Tá pago Dizer também pra vocês Que A gente tá avançando bastante O Flamengo Ele caminha pro futuro Finalmente E eu não tenho dúvida É uma convicção Que eu tenho Que estamos no caminho certo Que essa garotada Vai dar Muita alegria pra gente Mais do que já deu Que a gente vai conseguir Tudo o que a gente Sempre sonhou Mas com o pé no chão Com o compromisso De trabalho De realização E pouca conversa Então eu falo muito pouco Na imprensa E quando eu falo A coisa sai de uma forma Às vezes É enorme Mas o foco É o Flamengo Então meu compromisso Absoluto Até 31 de dezembro De 2012 É servir ao Flamengo Estar à disposição Do Flamengo É agradecer A todos vocês Por tudo que vocês fazem Para o Flamengo O Flamengo Tem o tamanho Que tem graças A sua torcida A sua torcida É a razão Da nossa existência E eu tenho Esse comprometimento Com vocês Com o sócio E com o torcedor Então tudo que vocês Mandam Pelo site Ou como sugestão É absorvido Muitas vezes as coisas Não acontecem Como o torcedor sonha Porque elas não são possíveis E dentro de uma realidade Uma razoabilidade Nós procuramos Atender sim Às demandas Às necessidades Que o Flamengo tem Mas quando isso não acontece Não tenho dúvida Que é porque nós Confiamos muito No elenco que temos Na capacidade Dos nossos profissionais Investimos muito nisso Na estrutura Física do nosso clube Na estrutura patrimonial Dos nossos jogadores E na competência Das pessoas Que hoje estão À frente do Flamengo Então tenho certeza Que é um trabalho Que a gente faz Com todo o coração E é de coração mesmo Pode acreditar Um beijo Amo todos vocês Nação Rubro Negro O Flamengo ama vocês Magia neles Amo todos vocês